E a nossa equipe pegou a balsa e foi até o outro lado da Lagoa dos Patos, em São José do Norte, para cobrir a reunião técnica da Cebolicultura e Feira Agrotecnológica. Juntamente com a programação do evento, a Embrapa Clima Temperado lançou a nova cultivar de cebola, a BRS Prima, que nós vimos na reportagem. Veja como foi. Berço da Cebola, a região litoral centro do Rio Grande do Sul, recebeu produtores, técnicos e demais atores da cadeia produtiva para a reunião técnica da Cebolicultura em São José do Norte. Palestras e painéis compuseram a agenda da programação técnica e 23 expositores estavam presentes na parte externa do evento com a Feira Agrotecnológica. Resultado da parceria entre Embrapa Clima Temperado, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ematera RS Ascar e prefeituras municipais de São José do Norte, Mostardas, Tavares e Rio Grande, o evento reuniu mais de 300 pessoas no Clube Sócrates. O objetivo foi aprender e discutir o melhoramento genético da cultura, irrigação, mercado, novos produtos, manejos de doenças, indicações geográficas, cadeias curtas de produção e comercialização e políticas públicas voltadas ao setor. Que essa demanda parte não só da cebolicultura e dos cebolicultores da região, mas também de um trabalho identificado pela Ematera do Rio Grande do Sul. Os quatro escritórios da Ematera, de Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande, há muitos anos vêm trabalhando em prol da cebolicultura da região. E agora, em conjunto com o Ministério da Agricultura e da Embrapa, nós iniciamos uma virada de chave dessa cultura regional. A Embrapa Clima Temperado esteve presente com pesquisadores e lançando uma nova cultivar de cebola, a BRS Prima. Com a casca mais espessa, resulta em uma ótima durabilidade pós-colheita. Aliado com a alta produtividade e o ciclo precoce, possibilita preços melhores para os produtores e a oportunidade de venda na entre safra. O evento foi um momento de celebração do resultado de mais de dez anos de trabalho dedicados à nova cultivar. É uma grande alegria e satisfação o dia de hoje, que representa o lançamento da cultivar BRS Prima de Cebola. É um trabalho conjunto entre a Embrapa Clima Temperado e a Embrapa Portaliças. E o lançamento se vê revestido de sementes já disponíveis comercialmente para plantio. A nova cultivar foi utilizada nas novas unidades de observação que estão sendo implementadas na região através de investimentos feitos no último ano para a cultura. E as atividades não param por aqui. Iniciaremos uma série de atividades de distribuição de sementes, não só da BRS Prima, mas de outras cultivares de cebola. E estamos trazendo nossos pesquisadores para otimizar tecnologias do sistema de produção de cebola. Outra ideia é a diversificação produtiva regional, sempre buscando o desenvolvimento social da região. Para os produtores, o evento foi uma chance de aperfeiçoamento de técnicas e de troca de experiências. As tecnologias e as oportunidades chegam para eles através dos extensionistas da Ematera RS Ascar, que levam seus conhecimentos para dentro das propriedades. Este extensionista é um exemplo. Atuante na cidade de São José do Norte, participa ativamente do desenvolvimento da cebolicultura. Na prática, via a evolução e o interesse dos produtores nos últimos anos. Os agricultores em si se mostram muito participativos, interessados. No mês passado tivemos uma excursão para o estado de São Paulo, no Seminário Nacional da Cebola. Então nós, juntamente com os produtores locais, buscamos estar sempre participando e estimulando a todos que agreguem conhecimento à sua atividade principal. Tchau! 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 Tchau!